representante da Prefeitura de Curitiba, vão se reunir hoje, hoje à tarde, com responsáveis pelo projeto Yoga no Parque. Eles vão discutir a prática da atividade no Jardim Botânico, um dos cartões postais aqui da cidade. No sábado, o que aconteceu? A administração do parque chamou a guarda municipal e impediu o grupo de se exercitar no local. Segundo o coordenador do projeto Yoga no Parque, cerca de 90 pessoas estavam por ali fazendo yoga na grama do Jardim Botânico. Eles se reúnem todos os sábados pela manhã. Aí o pessoal, com seus tapetezinhos, fazendo yoga e tudo mais, todo mundo pode chegar, é de graça, as pessoas são convidadas a irem até esses locais para fazer exatamente isso, tentar um equilíbrio entre o corpo, mente, alma, aquela coisa toda. O projeto acontece no Jardim Botânico desde 2014. As aulas são realizadas na grama e, segundo os organizadores, nunca se teve qualquer tipo de dano ao ponto turístico. Um decreto municipal de 2015 estabelece regras aí para o uso do Jardim Botânico. Em nota, a Prefeitura disse que o prefeito Rafael Greca desaprovou a ação da guarda municipal. Ele está no México, representando Curitiba no encontro das cidades. Segundo a nota, o prefeito determinou que seja encontrado um local apropriado para a prática da yoga dentro do Jardim Botânico. Mas qual outro local? Se a gente não puder ocupar os espaços públicos, onde é que a gente vai poder fazer as coisas? Para sentir aí nessa conexão entre o ser humano e a natureza. Se não no Jardim Botânico, um local tão bonito, onde é que vai se fazer? Exagerar. Passaram da conta. Porque tem muita gente que vai aí, por exemplo, pais com filhos, brincam de jogar bola. Tem gente que faz capoeira aí nesse local do Jardim Botânico. Foram implicar com as pessoas que estavam fazendo yoga. Estavam ali em extremo silêncio, numa tranquilidade. Passaram da conta, cometeram um erro. E olha, sequer deveria ter essa reunião. Já devia falar logo de cara, está liberado para fazer yoga em qualquer lugar, desde que não atrapalhe a vida dos outros. Não suba lá na estufa do Jardim Botânico, aí na grama. Tem motivo aparente para se fazer esse questionamento? De fato, não. Houve discussão, as pessoas se ofenderam, a guarda foi até o local. Aí já vem um pouco mais de brutalidade nessa negociação. Enfim, um erro completo da administração do parque. Tomara que isso seja admitido imediatamente pela prefeitura e que se resolva essa questão e que libere o parque para as pessoas fazerem uma prática tão bacana quanto é a yoga.